Música Em pesquisa realizada por nós, junto aos servidores do Estado de São Paulo, 93% dos respondentes se disseram favoráveis à avaliação de desempenho nas organizações. Contudo, na prática, ser favorável não implica necessariamente que os programas de avaliação sejam aplicados de forma eficaz. As justificativas são sempre as mesmas. Pouca confiabilidade nos instrumentos de avaliação e desconfiança com os critérios de avaliação. No entanto, notamos que o fato de avaliar é o problema, seja qual for a metodologia adotada. Sempre que o resultado não é favorável ao servidor, a reclamação é semelhante. A chefia privilegiou o queridinho. Fato que vai de encontro ao principal mote da meritocracia, que é acabar com os privilégios de relações pessoais. A certificação desconsiderou o meu tempo de serviço, ou então, foi feita para alguns escolhidos passarem. A avaliação não considerou os problemas existentes no processo de trabalho. Corrija-se os processos e depois avalie-se. Como a senhora entende este conflito entre o discurso favorável à meritocracia e a prática ver essa avaliação meritocracia? Bom, porque o ataque que se faz às tecnologias de avaliação são justamente porque o problema não é o sistema adotado, mas são problemas de ordem cultural, que é justamente isso que eu tenho tentado trabalhar e tentado mostrar o tempo todo. No Brasil, seja qual for o sistema adotado, o Brasil, diga-se de passagem, é um país extremamente moderno do ponto de vista gerencial, muito mais moderno em termos de tecnologia gerencial do que muitos países europeus. Você tem aqui todas as modalidades de avaliação, 180, 300, então, o problema certamente não é um problema técnico, é um problema cultural. Porque, para nós, o mérito é um critério, mas não é o critério. Ele tem que conviver com outros critérios. Mérito, eu até concedo que eu posso dar um espaço a ele, por isso que existe esse discurso, que todos são a favor. Antiguidade é outro critério, relações pessoais, que é traduzido em confiança, é outro critério. É verdade que os sistemas meritocráticos, eles impõem uma série de questões que o simples discurso a favor da meritocracia não resolve. Por exemplo, a meritocracia tem que ser olhada como um sistema, uma ideologia que tem um lado positivo que diz, olha, não valem, um lado negativo que diz, não valem privilégios corporativos, hereditários, nepóticos, fisiológicos, etc., etc. E o critério que deve ser exercido é o mérito. Mas, enquanto todo mundo concorda, teoricamente, com o lado não da meritocracia, o lado sim da meritocracia, o mérito, não é claro. O que recheia esse conceito? O que é mérito? Então, para nós, mérito também é dedicação. Para nós, mérito também é antiguidade. E, mais ainda, nós temos que resolver e temos que lidar com uma série de questões que a simples afirmação de que o mérito deve ser o critério não resolve. Por exemplo, o que eu faço com aqueles que têm muito bom resultado, mas que transtornam o ambiente organizacional? Vai dar um bom resultado isso? O que é que eu faço com aqueles que são dedicados, presentes, que carregam o piano, mas que não têm um bom desempenho? Se eu os deixar sozinhos... Então, a simples afirmação de mérito não resolve. Nós precisamos entender o que, naquelas circunstâncias, ou por aquele grupo de pessoas, o mérito significa. Por isso que nós, permanentemente, estamos correndo em círculos. Eu mudo o meu sistema de avaliação, mas eu não consigo progredir. Porque não é definido culturalmente com clareza, porque as próprias pessoas não sabem. Elas vão descobrir o quanto elas acham que a antiguidade é mérito. Eu, só para marcar uma distinção que, para mim, ficou muito clara, foi uma experiência que eu tive recentemente com uma aluna minha, trabalhando com um professor inglês, que é próximo a mim, academicamente, e que ela estava muito constrangida, eu até relatei isso para vocês, pelo fato de que ela estava trabalhando algumas ideias de caras, entre astros academicamente opostos à linha que ela leva e assistindo algumas aulas. E ela, afligida moralmente por aquilo que nós acharíamos de deslealdade, ela chegou para ele e falou, olha, eu estou com alguma dificuldade nas suas perspectivas, estou assistindo isso, mas eu estou me sentindo mal, eu queria falar, porque eu estou me sentindo desleal com você. E a resposta dele foi muito clara. Eu não quero a sua lealdade, eu quero o seu resultado na sua tese. Um professor brasileiro teria, certamente, uma reação inteiramente diferente. Como, por exemplo, a empresa que, para nós, simboliza toda essa dimensão negativa e difícil da meritocracia, é a ex-Brahma, o atual, que comprou essa outra cervejaria, que eu me esqueci o nome, aliás, a Ambev, a ex-Brahma Ambev, onde não vale desempenho passado. Independentemente do que você fez no ano anterior, não me importa. O que vale é o que você está fazendo esse ano. Então, os sistemas meritocráticos, eles são polêmicos, é como eu falei anteriormente. Ele é um objetivo a ser alcançado. Ele não é um estado em que você, algum dia, vai chegar. E, portanto, a ideia de que eu não devo mudar o sistema é um engano. O sistema, ele deve estar sempre depurado, ele deve ser um sistema aberto. Por quê? Porque a sociedade muda, as demandas organizacionais mudam, as habilidades exigidas são outras. Então, nós sempre pensamos que um sistema, ao mudar, ele faliu. Ao contrário, nós devemos olhar que os sistemas, eles devem ser permanentemente abertos, de forma que se adaptem, não só às novas exigências, mas também até a própria concepção cultural do que aquela comunidade vá considerar que seja mérito. Legenda Adriana Zanotto